Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo que toda dona de casa ama, né? Que é o de cumprinhas, né gente? Cumprinhas para o lar, né? Eu quero estar compartilhando aí com vocês algumas cumprinhas que eu fiz, tá gente? De promoção, né? Para a nossa casinha aqui, tá bom? Você que ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever no canal, fazer parte dessa grande família que só está crescendo, tá gente? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, gente, aí, porque isso tudo ajuda a divulgar o canal, tá bom? Eu conto aí com a colaboração de vocês, tá joia? Então vem comigo para mais um vídeo, vamos lá? Pessoal, deve estar aparecendo para vocês um pouquinho escuro, eu estou aqui no quarto do meu filho no chão, porque meu marido está lá embaixo assistindo o jogo do Flamengo, né? E fica lá na gritaria, né? E também, gente, tem um ventilador aqui ligado, tá? Então me desculpem aí, tá? Mas, assim, está à noite já, né? Mas eu decidi gravar esse vídeo, eu estava louca para compartilhar aí com vocês essas cumprinhas maras que eu fiz, tá gente? São cumprinhas feitas online, tá? Então vou estar compartilhando aí com vocês o preço das coisas, eu vou estar deixando aí no vídeo, em algum lugar do vídeo, tá bom? Na tela para vocês, que eu não vou lembrar de cabeça de todos, tá? Então, eu separei, aqui, gente, foram três lojas, né? Primeiramente foi na Kamikado, no site, tá gente? No site da Kamikado. Lá, geralmente eu compro no site juntamente com a minha amiga, né? E a gente acaba dividindo o frete e isso sai bem mais em conta. Então, aí, uma dica, né? Se você quer comprar coisas online, se tiver uma amiga para dividir aí o frete, ó, beleza, tá, gente? Lá eu peguei, gente, esse guardanapo aqui, ó. É um guardanapo de papel em formato aqui de balões, né? Eu achei lindo ele, né? Aqui, até o valor dele, ó, vem com 20, ele é de 12, 12,99, né? E vem com 20 guardanapos e ele é todo nesse formatinho de balão. Eu já comprei pensando em aniversários aí, né, gente? E eu achei ele bem bonito, bem coloridão assim, né? Bem diferente, muito bom. Também lá, gente, uma coisa eu estava querendo muito, só que estava muito caro, né? E apareceu essa oportunidade aí dessa promoção. Apareceu essa oportunidade aí dessa promoção e eu acabei pegando, né, esse jogo americano aqui. Olha que lindo, gente. É aquele de costela de Adão. Lindo. E ele é um material vinil aqui, meio plástico aqui, né? Como se fosse um corino, gente. É todo costuradinho, ó, como se fosse um corino. E aqui é um aveludado. Então você pode até usar dos dois lados, ó. Do lado preto, né? Se quiser fazer uma mesa aí em bebê, né? Não fica, cai bem. E o lado verde, que é um verde muito bonito, gente, ó. E ele está baratinho, gente, porque um jogo desse, ele é 50 reais, né? Lá ainda estava, aqui ainda estava por 40 reais, mas ele saiu a 24,99. Cada um, né? E ele é muito bom. É o mesmo da Tokstok, tá, gente? É o mesmo. E todos eles lá são nessa faixa de preço, tá? Então estava com preço super bom. Na verdade, quando eu vi no site, estava a 30 reais. E no outro dia que eu entrei, estava por 24,99. Então, olha aí, ó. De um dia para o outro, eu achou mais ainda. Desses aqui, eu peguei quatro, né? Porque o que vai ter aí, gente? Mesa posta, né? Ó que lindeza, gente. Amei. Era uma vontade que eu tinha de ter, né? Uma vontade não, né, gente? Era um desejo meu, né? De ter esse jogo aqui. A camicada foi esses dois itens, tá, gente? Peguei na Tokstok com ela também. Acho que foram fãs boas. E eu estava querendo dar uma cara nova aí na sala. Através de almofadas, né? De mantas. Então, eu acabei pegando uma manta, né? Deixa eu abrir aqui. Acabei comprando, gente, essa... Essas capas de almofada, né? Peguei, assim, das cores mais neutras possíveis, né? Esse aqui é um tecido como se fosse um amassadinho, gente, ó. Um tom bege. Bem clarinho, né? Isso aqui é capa de almofada 45 por 45, ó. A medida dela, né? O preço eu vou deixar aí na tela pra gente, que eu não lembro agora de cabeça. E eu achei bem bacana pra estar colocando lá no sofá. Comprei pensando nessa renovação do sofá mesmo, tá, gente? A outra que eu comprei foi essa verde também. Olha que linda, gente. Vou até abrir aqui pra vocês, ó. Ela é um verde musgo com umas costurinhas aqui, ó. Um tom meio beige, ó. Eu achei bem bonita essa. Eu vou abrir a outra pra mostrar pra vocês, né? Então, eu peguei esse verde, que eu amo verde, gente. Eu amo a cor verde. E aqui a outra, ó. A outra tem essa costura assim, ó. Elas têm um tecido bem gostoso, tá, gente? Olha o toque, ó. Achei bem gostosa, ó. E essa costura assim, também 45 por 45. Só aqui, gente, olha a composição que bonita, ó. A composição aqui, ó. E esse aqui você pode combinar com outras cores também, né? Olha aqui. Bem bonito, né? E mais... E outra que eu peguei... Foi essa daqui, ó. Achei ela bem bonita. Eu vi até no cabelo. Achei ela bem bonita, tá? Ó. Nesse desenho orgânico. Aqui ela é um tom de beige. Tá mais com a areia, no fundo, aqui. Com essa figura orgânica. Nesses tons aí de laranja, verde, né? E um moste com um marronzinho aqui em cima. E do outro lado, ela tem essa estampa aqui, ó. No azul, no marrom e no laranja. Aí eu achei bem bacana. Até essa aqui, olha que composição legal, ó. Colocar a beige. Essa aqui com a parte verde, ó. E essa aqui, ó. Olha que trio. Tá vendo? Elas se conversam, ó. Eu achei bem bacana isso. E um preço super bom, tá, gente? Essas caças de almofada. Bom, outra coisa que eu comprei lá na Top Stock. São esses panos de prato, gente. Porque eu gosto de comprar lá sempre quando tem promoção. Eu acho que foi R$8,00 esse pano. Por causa dessa costurinha aqui, gente. Que eu amei esses ganchinhos de pendurar, né? Bom, gente. Aí tem essa pegada aqui, ó. Isso aqui é de churrasco. No RBT tá churrasco. E eu achei bem bacana. Eu já tenho uns dois desse. E eu amo isso aqui, gente. E eu amo esse negocinho. O outro. Também. Tudo desses valores, tá, gente? Foi esse aqui, ó. Que eu achei bem bacana também. Né? Esse aqui é relacionado a chefes, né? Com o fulhozinho aqui. Eu achei bem bacana. Nesse preto e branco. Bem minimalista, né, gente? Todos eles têm esse negocinho aqui, ó. Pra pendurar. E esse outro aqui, ó. Deixa eu ver. Esse outro aqui, ó. Relacionado a café, né? Então, de pano de prato, eu peguei esses três. Que, olha, você pendura aqui, ó. E deixa lá. Fica bem bacana lá, ó. Na sua área, né? No seu fogão. Aí peguei esses três. Peguei também, gente. Eu sou a louca do guardanapo de papel também. Amo o guardanapo de papel. E uso, tá, gente? Então, eu peguei. Tá bem baratinho, tá? Eu peguei esse aqui, limão siciliano. Limão siciliano. Também vem com 20 unidades. Ele é folha dupla. Ele é 39 por 39. Aqui, ó. Bem bacana essa estampa, né? Bem tropical. Olha aqui essa. Estampa. Com esse aqui, ó. Super combina, né, gente? Aí a pegada. E olha que lindo esse floral também, ó. Esse floral não, gente. Essa folhagem, né? Olha que lindo também. Desse tom bem bacana. Que também vai remeter, ó. A essas folhagens aqui, ó. Também vem com 20, né? E é 39 por 39 em folha dupla, tá? Todos eles são folha dupla. Aqui, ó. Tá bom, gente? E também lá na Tokstok, eu peguei essa manta. Isso aqui é um chale, né? De sofá, né? Ela mede 1,25 por 80. E ela tem essa pegada aqui, ó, gente. Ela tem esses riscos aqui, ó. Eu achei bem bacana. Bem bonita. Tá vendo? Ele é um chale. Aqui, ó. Ele é meio transparente, assim. Mas ele tem essas costurinhas aqui, ó. Tipo um grid, né? E essas franjinhas aqui. Nesse tom de bege, com areia. Bem bonito. Fica lindo lá no sofá, né, gente? Isso. E tem também, gente, voltando aí ao acaricado, que eu esqueci, né? Comprei. Olha aqui, que lindo, gente. Esse porta-guaranapo. Olha que lindo. Ele é esse de abacaxi, gente. Olha que lindo. Tá vendo aqui? Argolinha e dourado. Eu achei bem bacana. Tudo pensando... Tudo pensando nesse... Nesse contexto tropical, né? Folhagens, né? Eu achei bem bacana. Olha que lindo, gente. Isso aqui também foi na camicada, tá, gente? E por último, gente. Mas não menos importante, né? Comprei alguma coisa que eu tava querendo muito. Inclusive, gente, isso aqui é um sonho de consumo, gente. Sério, é um sonho de consumo. Comprei os meus tão sonhados. Talheres, slim, gente. Sim! Olha que lindo esse talher, gente. Aqui é a colher. Branco, né? Branco, né? Com dourado. Aqui é o garfo. E essa faca, gente. O que que é essa faca? Maravilhosa. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha que lindo, gente. Que delicada. Essa faca. Bem slim. Ela tem uma serrinha bem delicadinha aqui na ponta, ó. Uma de muito bonita. Esses talheres, gente, pra quem é aqui de Vitória, né? No Espírito Santo. Mas, se eu não me engano, a loja entrega aí pra todo o Brasil. Se eu não me engano, tá, gente? Mas vocês podem estar seguindo eles lá no Instagram. Que é uma loja maravilhosa. Tem cada coisa linda. Pra quem é aqui de Vitória, gente, vocês vão amar. Quem não conhece. Coisas de utilidade, decoração, organização. Tem muitas coisas bonitas, tá, gente? É a Ponto Mix, né? Então, eu vou deixar o arroba deles aqui. Vão lá. Seguem eles, né? Que vocês vão amar. Amar, gente. A loja. Eu sou apaixonada por aquela loja. Aí, eu não fui lá na loja, né? Mas minha amiga que foi. E ela falou que tinha chegado. Porque ele chega e termina rápido esses talheres, tá? E por incrível que pareça, ela fica lá na Praia do Canto, essa loja. Por incrível que pareça, gente, é um dos melhores preços que eu achei foi lá, tá? Então, olha aqui, ó. Estão sonhados os talheres slim, né, gente? Ficam dourado. Ó. Muito bonito, gente. Deixa a mesa super delicada aí, né? Eu achei bem bacana a colher. É bem grande. Eu achei ela, né? E eles são bem compridos, tá, gente? Achei um material muito bom também, tá? E olha aqui também. Ainda tem a colherzinha. Só que essa colher é a de chá. Não tem colher de sobremesa desse jogo. Só tem a de chá. Então, olha que delicadeza. Ó aqui, gente. Então, são essas as peças, né? E cada pacotinho vem com seis, tá, gente? São seis peças. Só vem de pacotinho assim, tá? Com seis cada peça. Tá bom? Tem os valores diferenciados aí, tá? E olha aqui. Que lindo, lindo, lindo. Lá também tem o rosê, gente, que eu sou apaixonada pelo rosê, não. Pelo rosinha, né? É um rosa delicado, super lindo. Mas tem várias coisas. Entram lá no Instagram que vocês vão ver. Se eu não me engano, tem o bordô, tem o azul marinho, tem o preto. Ah, gente, é um mais lindo que o outro, né? Mas vamos aos pouquinhos, vamos aos pouquinhos, né? Aí, com essas delicadezas, quando der, eu compro outro, né? Mas olha que lindo, gente. Um sonho realizado, tá, gente? Aí. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Foi um vídeo bem curtinho, né? Mas eu queria estar compartilhando essas novidades aqui da casinha com vocês, né? Logo, logo vai ter meias apostas aí pro Dia das Mães, como sugestão aí pra vocês, tá bom? E também a decoração da sala, né? Com esses itens aí, né? Mas eu vou compartilhar tudo com vocês, tá bom? Então, eu quero agradecer por vocês terem ficado comigo até o final. Não deixe de seguir a loja lá, que é uma loja muito bacana, tá? Quem é aqui de história, principalmente, não vai... Vocês vão encontrar tudo, gente. Tudo de decoração. E tudo que tá na atualidade da decoração, entendeu? E a Ponto Mix, ela tem também uma vila, tá, gente? É em frente à loja. Em frente à loja tem uma vila. E vocês precisam ver lá a decoração de Páscoa que teve, a decoração de Natal que eles enfeitam a vila toda. É uma loja maior, né? Onde eles têm mais produtos aí de decoração, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de me seguir lá no Instagram, que sempre eu posto as coisas lá primeiro, tá, gente? Meu Instagram é esse aí. E me responde aí, gente. Qual desses itens você mais gostou? Coloca aí nos comentários, tá bom? Fique com Deus. Um super beijo e até a próxima. Tchau!